E vai morrer, vai morrer Hoje jornal sai da batalha triste Eu tô rimando com o governo Alexandre Pires Cê tá ligado mano, que eu sou revendadeiro Te bato tanto que sua cara vira um pandeiro Então presta atenção mano, que eu faço na sessão Que isso aqui é rima que vem muito do coração Deu pra entender, eu vou raciocinar Sua rima é uma bosta e vou ter que te esculachar Ah, cê vai me esculachar Pelo amor de Deus, meu parceiro, hoje pra você não dá Porque cê sabe, você tá na corda bomba Não sou pandeiro, mas aqui também eu posso exaltação Então aí irmão, você tem que compreender Infelizmente hoje aqui não dá pra debater Porque sinceramente, hoje cê tá no beco Não sei se é Lofito ou se é Débora Seca Na realidade você tá... Na realidade você tá, mas passou pra contrariar Porque sua rima é uma bosta e não dá pra aguentar Fala que faz rap, só que Riaquina é coerente Faz rap, mas na realidade sua rima é de demente Não tá aguentando, você tá viajando Mas pelo que eu acho, a plateia tá gostando E você sabe que você não anima Ele é Débora Seca, só que tá seco de rima Não tá aguentando, mas rima O riso de balança ta em decadência Todo mundo odeia o Cruz aqui nesse segundo Mas eu fiz a alegria, meu mono, de todo mundo Então você tem que entender Meu mono aqui é CF Bet E eu te boto é a grande é a Rochelle Foi concerto o bicho este song passando Mano foi só o primeiro round? Foi só o primeiro round? Meu Deus! Sorta o bicho, sorta o bicho Ai, para comigo DJ Ai, quem tava lá, quem tava Ai, vai Vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Eu começo com esse cara que é tão ruim Eu te bato tanta, tenta a mina, tá gritando pra mim Sinceramente não adianta, agora meu parceiro eu te bato E aqui você é uma anta, sinceramente você vaza Você apanha aqui, e vai apanha dela em casa Sinceramente mano, aqui você não aguenta sua menininha E você é a coleirinha Agora aqui mano, eu falo pra tu Cê é a Rochelle, vaza e vai vender seu puro, o fudu Porque na rima que cê não tá fazendo nada Minha mina bate porque tem menos É o drum, mas o campo é sintético Só que de freestyle esse cara aqui é alérgico Se você não entendeu a referência E com certeza meu parceiro cê não tem a inteligência Então presta atenção, aqui na situação Eu caso a sua morte só na reimprovisação Porque você aqui não tem a pura simplicidade Cala a boca mano, aqui cê que envergonha a cidade Mas ele tá no conforto Como cê vai causar minha morte se você aqui já tá morto Aí não dá, sinceramente não dá pra aguentar E na moral, nessa batalha pode acabar Então cê tá ligado, é no proceder Só que com Jesus Cristo mano, eu vou reviver Volto a te bater, volto a se esculachar Porque na rima cê tem muito ainda aqui Estudar Amém Jesus, amém Deus abençoe, Deus abençoe a alma de todos Amém Não desmaie Fé pra tudo Vai lá Vocês ouviram, vocês ajudam a decidir, certo? Barulho pro Pita Barulho pro Jornal 1 a 0 Jornal, jurados em 3, 2, 1 Jornal da 9